Tatuagem, eu sei, agora sei. Beleza pessoal, abriu o game, vizinha. O que eu tenho que iniciar? Apesar de abrir lá no computador, o meu e o Gustavo vão em busca das vitórias, né? Pra ti, né? Em busca de pegar os troféuzinhos, né? Tem que fazer vitórias, vitórias de corrida... Vitória de corrida, vixe Maria, eu fiz o que foi... Essa semana eu gostava de ganhar uma e eu ganhei outra. Prêmios... Eu tenho que agarrar os caras, vou esperar durante o round. Agarre 5 jogadores, é só segurar mesmo. Acho que eu já gastei, né? É, comprei, comprei. Tem uma que tá 1, mas eu não sei se eu compro. É um burro, é um pokotó. Acho que é um cavalo, velho. É um pokotó. Tá falando pokotó, parece um burro, mas pokotó o que que seria? Pokotó é coisa pra cavalo, sei lá? É, ele é 1, mas eu não quero gastar minhas 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 cristalzinhas, né? Deixa eu ver. Esperando aqui aí pra te mostrar qual que eu tô. Apesar que o pé eu coloquei de outro boneco, né? Que não tem ainda. Ah, sei lá. Tava pro... Tem que comprar dois. Ah, vou comprar esse mesmo. Ah, esse é o... O que eu coloquei Juju a boliche lá, tipo. Ah, vou te mostrar o que eu tenho também agora. Aí você vai ver na... Acho que já aparece aqui, já aparece sim. Ah, já aparece sim. Ah, urso branco? É, e também, ó, ó o que eu tenho na cara. Ah, então se for assim, então eu vou com... Eu tô com Furry. Não, apesar que a parte de baixo eu tô usando do outro boneco, né? O urso só teve a parte de cima. Não, vai servir também o que eu tô... O que eu comprei. É o Ninja. A carinha. A carinha... Tá, é um carinha roxa toda preta. Ah, vou pegar essa carinha Ninja. É que a parte de baixo do urso da neve é essa aqui. Ah, é rosa. Ah, tá. Não, não. O seu é branco, ó. O meu é skin rosa que veio da Twitch. Ah, tá. Ah, tá. É por isso que eu já fiz de vir que essa skin em algum lugar, mas de outra cor. Ah, isso aí veio da Twitch Prime também? Essa... Essa... Véi. Coração da hora. Dois urso. Dois urso. Vamos igual, então. Da barriga rosto, da barriga rosto, verde. Deixa eu ver o que tem que fazer. É o urso de tatuagem. É a minha tatuagem. Você viu a minha tatuagem? Ah, vira. Dá a hora essa skin, essa coração. Deixa eu ver. Essa aqui tem que agarrar cinco caras, acho que ganhar corrida e não sei o quê. Ixi, eu nem vi a minha missão, meu. Esqueci de ver. Ixi, aqui tem a diária, né? Não, eu tinha visto de tatuagem, eu ia fazer, só que o jogo... Coisa que tá interna aí, vou no banheiro rapidinho. Eita, mas vai iniciar rapidão, hein? Mas acho que dá tempo. É, qualquer coisa se for de equipe, se eu conseguir passar rápido, eu acho que... Agora, agora que tem que demorar, vamos ver se vai demorar quando... Ixi, agora que vai, agora que precisa demorar, tá indo logo aí, já vai iniciar. Eita, pô. Olha que porra, só pra ver, né? Ah, eu preciso ir no banheiro, vou lá no banheiro lá. Aí vai lá e... Ah... Não, tipo assim, agora que tem que demorar pra iniciar que ele foi no banheiro, não vai. Ou se tivesse demorar pra iniciar. Não, é demorar pra iniciar. Quando a gente tá normal assim, demorar pra iniciar. Quando a gente vai aí em algum lugar... Ah, vamos beber uma água, já vamos voltar. Demorar um pouquinho pra gente fazer isso aí, vai dar um exemplo. Aí vai lá e vai iniciar rápido. Vamos ver se eu consigo ir bem, bem, pelo menos qualquer coisa pra compreensão um pouco. Apesar que a gente tem mais três caras, mais dois caras do time, então, né? Eu... Eu gostava sempre carrega só, então, talvez os caras carregar a gente um pouquinho também. Ai, começou? É, acabou de iniciar, velho. É, eu vi... Eu vi pelo controle, o controle tremendo. Não, 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 não. Não, não, vem o negócio... Ah, velho, faltava um som, tava no final. Não, é... É, tô vendo que eu não vou pegar esse bagulho de corrida tão cedo, hein? De ficar em primeiro, hein? Vixe Maria... Esse vai ser difícil, pro... Não, não, levanta, levanta, o resto do caramba, levanta. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, ai, ai. Tá, 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 tá. Ah, o cara já passou até pro primeiro, hein? Ui, ui! Eu lavei a mão de mau jeito Minha mão tá molhada ainda É, tá cuidado É, eu ganhei 35 pontos Nossa, passou ainda de mim Eu caí, eu tava indo mal Eu aproveitei, vou só o nariz aqui Vou lavar a mão Ah, o time foi bem Aí eu vi o controle tremendo, lavei a mão Nem consegui secar Se a toaia não tá ali Apesar que mesmo assim ia dar, né Os caras passaram rápido também É bom, pelo menos dá pra ver Que os caras tem timing Pelo menos é isso aí Aquele dia a gente ganhou de primeira Quando a gente jogou o Fall War Teve um dia que a gente jogou a primeira E a gente ganhou Agora eu não lembro Eu quero aprender logo a editar vídeo Só que quando eu começar a editar vídeo Ver as lives do Fall Aí eu conto As vitórias Não, nós falamos as vitórias Oi, Red Eu tô com um Ah, pita que a vitórias Você tá com uma menos que eu Tô com uma, você tá com um sete Tá sumida aí, Red Logo, logo eu vou Tô de boa Eu joguei um dia desses com a Michele O... 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 O Elect 4 Day O Elect 4 Day O... O DBD Fala no DBD, eu lembro daquela novela mexicanda do Rebelde, RBD, aí vem safado. Aí eu não sei, né, mais tarde, eu não sei que ela vai tá aí, aí eu tava pensando né, jogar mais um pouquinho com ela, mas eu não sei, que eu, Bruno, cê vai querer sair cedo, né? É, vamos sair uns e meia, calma. Eu vou ter que ir mais cedo no, 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 eu vou ter que ir mais cedo no, mais cedo no, no mercado pra poder ir, não perder a aula lá do médico. Ah, ele é aliado em primeiro. Não, é de novo, eu não consegui em primeira vez, você consegue passar primeiro que ele. Ui, não, não consegui. Fiquei em segundo. Ah, mano, o cara me empurrou, eu ia, mano, eu ia cair no lugar certo, o cara vai e me empurra, velho. Puta, que raiva que dá. Ah, mas tá, mano, tudo bem. Eu ia ficar em segundo aí, ó. Se passar, eu achei, né, primeiro. Quatro pontos só, nossa. É, pode ter passado tudo. Ah, problema é, puta, não, o bom dessas porra de equipe, a maioria, as coisas aí, você. A maioria corrida. Tava ajeitando as coisas, talvez digita no canal, essas coisas. Tem outro no nosso time também. Tem. E um fauna. Um com uma... É igual o meu, só que só muda a cor. Mas ele tá com a parte de baixo de outra coisa. É, e tem um fall também, aquele bicho lá. O negócio, o bicho do... Do Narnia. Do desenho do Narnia também. E tem dois, esse aqui. Não, tem dois, tem três. Ah, né, é três. Puta, a Narnia de três é o mais difícil que tem, velho. Puta, isso é foda. Olha a menina do portal lá. Eu quase comprei, eu não comprei essa menina do portal, não. Ah, eu queria uma skin assim de algum personagem. Tava querendo a menininha lá da... É o do portal veio pra mim uma vez, mas eu não comprei. Da 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 menina... Deia ter comprado. Só tô me precisando de pra ninguém segurar, velho. Porque puto que pariu. Tem um suradaptor aqui, tem a menina de ficar segurando. Aí, aí. Puta, tem muita gente, velho. Ai, me fudi. Tem muita gente viva. E agora tá começando a pegar. Ai, me fudi. Tô preso de novo. Ai, não, não, não. Ah, vai cagar, velho. Fui jogado. Não, 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 não. Morri. A Farooke de três é foda, velho. Ainda bem que os outros dois... É isso. É, você andou bem. Não, é que o bagulho me... Ai. Teve sorte. Uh, quase. Ah, o Otúco morreu. Ixi, quase ele morreu. Ih, ele morreu. Ih, ele morreu. Pô, tá faltando dez segundos ainda. Terceiro. Acho que ficou uma equipe só. Que não tá passando ninguém. Só ficou um cara agora. Caralho, Marco vai ganhar, hein? Nossa, Marco é bravo, hein? Nossa, o cara cagou, hein? Cagou. Ah, ele pegou ola ainda, né? Ele pegou a verdade de ola ainda. Ele deu sorte. Primeiro time já é um time bom, velho. Agora a gente vai passar uma boa. Nossa, a gente foi o penúltimo time aí. Agora vai ter acho que mais uma... Pra eliminar duas ou mais... Ou mais... Ou mais... Vai ter mais duas. Ou vai ter mais duas. Cara, vai eliminar duas... Ah. Ah, esse aí é mais de... Ah, eu tenho que agarrar, né? Puta, mano. Os caras... Esqueci, velho. Agora, olha. Agora vou agarrar todo mundo. Que vai eliminar duas equipes. Nesse aqui vai eliminar duas equipes. Eu vou segurar os caras do outro time. Eu preciso agarrar quatro caras. Eu esqueci que eu tenho que agarrar cinco... Cinco pesos, cinco bonecos. Cinco jujus. Eu não vi minha missão. Eu vou segurar o cara do time, não. Eu vou segurar os caras do outro time. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou segurar mais um só para antes. Vem cá, pinguim. Eu não sei. Ah. Laranja. Pereleca. Ah, naranja. Podia ser uns bichos igual. Colocava uns bichinhos tipo umas perelecas. Colocava um sapo. Ah, eu tomei duas. Tipo... Um... Um lobo. Uma rã, sei lá. Uma pereleca. Vem ca... Vem caçar no gai. Ai! Nossa, a laranja veio direto em mim, meu. Merda. Ai, meu. Vamos perder por causa de mim, sacanagem. E aí, então é duas equipes que vai para cá e fora. Vai. Foi uma laranja. A laranja veio retinho em mim, meu. Não consegui nem se mexer. Ah, peraí. Ah, peraí. E aí a gente passou bastante bastante round né Medalha eu não fiz a Acho que eu fiz a última é fiz agora Corrida e a chegar o terceiro round Durar a Cinco jogadores durante um round É esse que eu tenho que fazer Cinco? É É o mesmo que o meu A outra tem que É Agora urso de shortinhos Round de corrida Nossa tem que ser cinco É colocou dois É sempre as duas primeiras rounds de corrida né Agora é urso de shortinhos Agora tá shortinhos pra caminar Eu preciso até desligar a luz do banheiro Deixa eu desligar Você é o que essa carinha do seu boneco? É urso das neves Não o nome da Não do rostinho Rostinho Esse rostinho Que tem o olho laranja aí Repete de novo Eu não ouvi Como chama? Ah agora eu não lembro Porque eu tenho que ver lá Não é ninja não né? É que esse aqui é ninja que eu comprei Não Ah tá bom Só que o meu é todo É preto também O morro é o negócio O morro preto também Caramba E essa corrida né Esse aí você tem que ter muita sorte Se você aceitar todos os negócios Só você consegue chegar em primeiro Esse aqui Mas esse aqui não Esse mesmo eu não sei como saber qual que é verdadeiro Qual que é falso não Eu não tô vendo nada tremer Não dá pra saber Não dá pra saber Não dá pra saber Ah uma buchinha Tem um bobo da corte Tem um bobo da corte Não Não mas não Nossa meu Deus Aqui que tu não Não pode é isso velho Os caras pulam e você cai Os caras não caem velho Quanto mais zoado é isso É isso que é zoado velho Ih já era Vixe Maria Nossa eu Foi um dos primeiros Foi um dos primeiros aí 35 pontos Cadê os dois Nono velho Caramba Ah também aqui é a mozona do caralho Pronto Tem que ficar mais dois rounds de corrida Ué cadê seu boneco Ah tá tá ali na ponta É a skin Aquela skin ali Do lado ali Meio robozinho Que veio na Twitch O cara pegou também Mas eu acho que o meu não sincronizou ainda Tem que ver lá e sincronizar de novo Pra ver que Tem a skin Eu não vi Nossa tem esse corre Você me mostra de novo Que eu não tenho tanta skin aí É o do time É o do time aí Que tá usando a skin É a skin que veio na Twitch De graça desse mês Outra corrida É sempre corrida É duas corridas E aí vem uma sobrevivência É padão tipo É que a gente ia ter ganhada O mais chato que eu vi atualmente mesmo é o jogo da memória Eles deixaram muito zoado aquele jogo da memória É virado É se tirar aquele negócio tudo bem Ah Agora cadê os caras do time? Tá tudo comigo Ah Ah esse que cabeça de Que tem que tá com uma cabeça De pet de robô Cheio de circuito É do lado Ah então Eita meu Deus Ah fica em quinto Ai Não Ai Não 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 Puta merda Ai Eu fui reto E já era Tem um cara lá na frontona Já era Primeiro eu não vou Ah mano Nunca vou pra esse troféu Sai 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 Ah O cara já passou Já É isso mano Mano O bagunho Mano é muito boa Que que o Marco tá com Porque o Marco tá com o pinguim na mão Mano você viu que não tem o Marco que tá com o pinguim na mão Ah o cara pegou o pinguim Ah ele pegou o pinguim lá do meio Tem o pinguim Você ganha alguma coisa Que ele morreu já Não sei Ah o cara do nosso time É É Tem o pinguim na parte de baixo do mapa ali Nossa Cê A banda de carro foi remessado E desistiu Desistiu Vai meu filho É só ir na ponta Mano Não sei como os cara não raciocinou ainda Cê vai nas pontinhas Na pontinha Eu não tenho nenhum desses negócio A ventiladora te empurra Você não vai cair em nada É só ir na pontinha É mó fácil É tipo Só se o cara for muito fudido Cair no meio lá Tá É sobrevivência não disse ó Corrida, corrida, sobrevivência Vamos ver se vai ser fruto ou vai ser essas perelecas aí Controle Acabou mas vamos lançar pereleca aí Pereleca Mula Cavalo Aí só toma um porquinho É a melhor coisa genérica mesmo Aí joga um bagulho Um elefante Nossa aí derruba todo mundo de uma vez só Um elefante bem gigante Uma baleia depois Imagina essa baleia A baleia tampa Derruba todo mundo de uma vez Tem cinco canhões É É Então em cima Ixi vai Sai caramba Puta quase que eu caí Nossa Vou ficar mais pra ponta né Achei que você ia cair Ah adivinha Por causa do nosso time quitou Não Aliado quitou Ah mano Olha isso Não É Aí já é Não vai ter como a gente ganhar com uma menos É foda Ah mano Malco vai e quita Puta que me pagou De repente caiam né Não Ah eu tava fazendo a missão Ah eu não tava olhando direito pra lá Não 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 Aí Não todo mundo foi eliminado na atenção no negócio lá mano não que eu fiz a gente passar por é por cagado acho que ficou uma equipe só é a gente ficou só uma equipe cagada fora não é ruim se o cara do time que tá velho eu tô dizendo que sim que seja uma equipe não tá mudando não então é uma equipe só nossa a gente deu sorte então pode ser uma equipe que tá em segundo e uma equipe que tá em primeiro nossa e morreu ah não quarto nossa ainda bem que o cara morreu puta que sorte que a gente teve nossa a gente deu muita sorte velho aí o cara do time quitou o certo é assim se o cara que tá o time ganhar um pouco mais ponto velho será para ser justo o robôzinho quitou né a então é nós com três e de duas equipes com quatro nós com três se o o cara não saiu ixi a gente tá fudido nossa lama fatal é esse aí esse aí é bom para é aquele negócio a gente vai ter que tentar ganha esse aqui é sacana mesmo esse aqui esse aqui não consegue a lama tá muito rápida é o jeito a gente não não vamos ver a gente tentar tentar superar é essa parte difícil também essa outra é o cara que tornou menos lá pelo menos o cara nosso time quitou Ai! Nossa! Sai caramba! Me solta! Não! Cai! A lama vindo! Ai! Eu vou espiar o bagulho e cuidado! Se eu sou trouxa eu pego o pego! Não! 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 Puta que pariu! Eu pensei que ia morrer! Não! Sai! Desbuga! Não! Morre! O cara do time também morreu! Sai papai noel do filho da puta! Só pular ai Bruno! Ai! Que sacado! Não! Nossa que sacado! Não! Meu deus! Agora não da pra cair lá em baixo! Vou pular que é mais de boa! Vou pular esse negócio! Não! Ah! De novo eu caí! Perdeu! É! Pior que esse aqui é o que a gente tinha mais chance assim! Não! Esse é difícil meu! É muito difícil! O time da bruxinha! Ah! Tem um time! É! O time da bruxinha é o que tá melhor! Faltou agarrar mais um player! É! Consegui três vezes! Faltou só uma de ganhar uma de corrida! Pera! 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 Ixi! Estrela! Faltou ai! Ixi! Estrela pra ganhar vai demorar pra caramba! Ixi! 60 Estrela né! Pra ganhar uma né! Deixa eu colocar o chevonite novo! Eu também vou trocar também! Chegou o night! Apesar que agora eu tô com a carinha diferente né! Agora vai mudar um pouquinho né! Tá na nuca agora! Apesar que as melancia deu certo também né! Tinha melancia? É também! Depois a gente vai depois com alguma coisa! Não! Não! Assim não! Eu tava pensando! Aí! Cadê o traje? Ah! Vou colocar o saiote mesmo! É assim que... O cara mesmo fazendo a missão diária! Puta! Não! Não! Mano! Tá de... Mano! Eu tô no 47! Eu vou pro 48! Ainda velho! Ixi! Dá falta o 49! Acordido de tatuagem azul! Hum! Uhuu! Tô contando não! Que eu não vou pro tatar não! Que da ca... O boi da cara preta! Eu não tenho boi! Se eu tivesse o boi é colocar o boi da cara preta! Boi! 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 Boi da cara preta! Pega esse menino e tem medo de chupeta! Não sei não! Não é medo de chupeta, não! É medo de careta! Tem um pocotó a mula né, eu não sei se eu pego ou não, eu quero deixar pra pegar alguma coisa também Alguma skin de jogo, eu tô esperando vir alguma da hora Aí vem do Tron, o boneco eu nem sei o que é do Tron Que eu conheço o cara principal, o pai dele, a menininha, o Tron e o cara do mal lá, o do mauzão lá, que é o pai dele versão do mal lá Será que esse que é o Shark? Acho que sim Só que sei lá, é meio, tipo 22 mil Tron não é meu negócio pro meu film favorito não, então se fosse, sei lá, talvez o Avatar Ah, no Avatar também acho que não ia ser muito bonito não, os Avatarzinho, azulzinho, sei lá, vai ser meio... Oh caramba, ai meu deus Tem que ganhar na frente Nossa, o cara do meu lado Ah mano Eu que ia chegar em primeiro nenhum, mas acho que vai ser que vai ser pra gente em primeiro Ah que beleza, se meu bagulho tivesse minha derrubada Ai 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 Aí já passaram, que merda velho ai 41 pontos peguei e onde o cara do nosso time ta ainda ai já era um ta chegando ai o outro ainda ta longe ai já era ai caramba que dia ah mano olha sério isso mano puta que pariu a gente teve só de cara com os caras mais bons agora caiu com os mula meu deus ah mano olha isso puta que pariu velho mano olha o nível ah mano a moral ai a gente vai perder por causa do cara horroroso mano ai a música até bugou até outra terminada na primeira por causa dos caras foda ai que droga ai que droga ai que droga ai tem hora que da raiva não da pra ficar puto não ah mano só mal.... alcoo horroroso velho vai precisar fazer um negócio dai jogo deixa eu pede ta fin ai ai cair a gente cai com 2 com 4 cara igual que o outro quitou né ai cai com duas muras o bns opa ai mano beleza Boa, tá jogando tentando pegar uma vitória por dia, a gente consegue pegar o troféu de 20 de vitória. Ah, foi com esse kit que a gente ganhou, que é a última partida, aí vamos tomar com a gente um cara com duas bolas, dois caras bons em vez de duas bolas. É porque a gente perdeu na primeira, a gente caiu com um time ruim dessa vez. A gente caiu com dois times, os dois primeiros a gente caiu com uns caras até bons, a gente só deu azar, infelizmente, no Mara. Mas aí, mas agora, mas aí nessa última a gente caiu com o time ruim, os caras ruins, ruins, né. Eu tô fazendo pra gente não cair com uns caras que ficar tentando ir naquele meio lá. Ah, a gente acende o primeiro do time praticamente. Ih, tem ventilador. Não cair. Puta merda. Não. Eu cair! Ah, eu fã. Não, eu caí de novo! Nossa, eu consegui aqui. Nossa, é complicada. Eu tô em quinto eu acho. Ah, caramba. Nossa, eu tô nos últimos aqui. Vamos ver se eu... Ah, consegui passar. Meu Deus, o ventilador zoou ali. Ah, não, velho. É isso. Oh, zoado, hein. Odeio o cara parado no canhão, meu. Primeiro eu não pego mais, não. É, caramba. Para, já era, meu. Nossa. Eu vou ser o último, tá? Meu Deus. Eu tô em último. Tenho 50 pontos. O que, os caras estavam no canhão jogando, mano? Não, atacando as estrelas, meu. Atrapalhou muito. O ventilador também, lá no início. Vai, não, não, do meio. Ainda tá, o do meio, o do meio, o do meio, o do meio. Você vai, não, tipo, não. E o cara tá ali, sei lá. Ah, mano, o cara vai lá, mano. O cara vai pelo meio, lá, velho. Qual é aquele ninja? Se eu denunciar esse cara aqui, velho. Ah, agora tá dando erro, não dá pra, não tá dando pra denunciar os caras. Ah, mano, pensei que o cara ia ficar enrolando. Você viu que eu fui pelo martelo? Eu fui pelo martelo, eu caí direto no último negócio. De cima? Ah, eu tava denunciando o cara que tava lá na base, mas não dá, não. Tá bugado o jogo. Ah, tem um martelo, né? Não vi, eu lembro que uma vez que eu também fui arremessado, velho. E você passou do cara, o cara tava bem na sua frente, você passou do cara. Você tava lá atrás, você passou do cara. O cara do nosso time é meio ruimzinho, ruimzinho, mano. Meio não, totalmente ruimzinho. A gente vai se lascar, velho. Porque é sempre assim, por causa de um, a gente... Por causa de algum caso que a gente tá jogando bem, aí vem o carrozinho do time, a gente acaba perdendo. É o que? É corrida? Ah, não, sobrevivência. Acontece. Opa, e aí, mano, beleza? Puta, deixa eu ver seu nome aqui, peraí. Riofrox, velho. De boa, mano. Tentando em busca de uma vitória, pelo menos. Pelo menos. Hum. Aí tô sempre buscando o cara no Cairola do time, velho. Por causa de durar um ano, ficar um ano aí, pô. Aí tô com o cara tá me coçando e eu tô... Se não vier um filho da mãe também segurar bem na hora, né? Também, né? Tem que ficar esperto. Ah, não... Ainda bem que a gente tá... Eu tô sempre por causa do time não morrer também, velho. Puta, que pariu, agora ferrou, velho. Deixa eu ir pro meio aqui, ver se eu não gosto desse canto, não. Vai, vai, vai nesse mesmo, vai nesse mesmo, que quase que eu sou, sou, sou... O cara atravessou a parede... Nossa, eu tô quase olhando pra ele. O cara... Caiu. Ih, caiu. Ah, mano, é isso que é foda, mano. Os Mula que a gente cai, mano. É que a esquadrão é Mula, velho. Ai, cara. É o Kim Farofa... Ai, ai, a gente cai em posição, mano. A gente vai acabar sendo eliminado por causa de um... Um cara... O cara perde. É 3 segundos? Não, a gente vai passar, ainda bem, mano. Se depender... A gente vai ainda bem... Depender da gente, a gente passa. Depender dos caras, a gente tá foda, infelizmente. Precisa do nada mais. Que? Que precisa do nada mais pra você poder... Um bagulho técnico? Como assim, mano? Cadê meu gato? Não sei se poderia ver um bagulho técnico... Ah, depende o que for, mano. Só que agora... Só que eu espero acabar rodado aqui, que a gente... Depois eu vejo... Um bagulho técnico... Tem que ver, mano. Depende se eu saber, se eu não saber... O ventilador no final. Ah, eu quero que to, velho. Ah, meu Deus. De novo, mano. Puta que falei. A gente só cai com os molas, mano. Caramba. Peraí, vem por aí, meu. Um dano. é eu coloquei ali tem muita gente aqui na cidade subir aqui com a Bake吧 e eu coloquei ali ah tem muita gente aqui não está думando subir aí o cara do team quase atrapalhou mano quase que eu caio com a dele cara nossa quase vai vai por causa do time não me empaca não velho passou já o primeiro ai o cara segurou que filha da puta mano me segurou bem na hora arrombado que droga velho ai de novo mano o cara entra na frente mano puta que me pariu vai tomar no cu velho o puto com isso rombado o cara pulando e trapalhando de propósito não custa filha da puta vai ficar irritado Bruno é claro vou passar lá o cara o cara vai me trapalha velho que raiva que dá disso vergonhoso eu sei mano esses dias eu e meu amigo estamos em uma confissão para ver que ver quem faz a voz mais ver se é a minha ah é meu embaçado isso ai não pode fazer não mano tô foda é ai apesar de mim ficou em quarto ah mas essa competição é meio coisa não tem uma coisa melhor para competir não velho quem joga melhor tal jogo velho compete um jogo de outra um jogo de futebol sei lá velho esse negócio ai compete em quem faz voz mais fina mais firminada é meio é meio sei é meio estranho velho mas caderno cada um não são as coisas né eu to fora ah não sei mitar a voz de mulher não velho se eu tivesse aqui um negócio de voz tem um barulho de voz que fica com a voz de mulher igualzinho não fica com a voz mesmo o programa do peixinho frouxe alguma coisa e 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 Deixa eu ver se eu sei imitar o seu buceta, é quente desconto, é quente desconto. Eu tô vendo esse meme, eu preciso ver esse meme, eu quero ver qual é o final desse meme. Sei que o cara pegou uma pistola e começou a dar uns tiros no moleque, não sei se ele atira no moleque ou atira pra assustar o moleque só. Olha o seu buceta. Ai que beleza, que que eu... Ai meu deus do céu. Olha o seu buceta. Que mitazinha, que mitazinha, que mitazinha, que mitazinha, que mitazinha. Mas é difícil, não sei como que o Tomézinho consegue imitar o Titi. Ah Titi, ah Titi. Ela é top da linha, que é o meu negrinho. Ah, passei, pelo menos passei. Ai, não, eu não devia ter feito isso. Saiu televisão, tem uma televisão, caiu lá embaixo, viu a televisão, foi, 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 putz, e olha eu não vi que tinha um bagulho. Ai meu, nossa, ixi, eu tô horrível. Nossa, eu não sei jogar mais esse bagulho do ventilador, né. Ai, deu, 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 consegui passar por um mais difícil aí. Nossa, tem outro mais difícil ainda lá na frente. Ai, não, não. Ai, já era, gente. A gente tá tudo mal, eu e você que só ser os melhores, a gente tá sendo, a gente tá horrível. Ai, não. Ai, ele é também. Ai, 39 pontos. Não, não. Cadê? Cadê as outras 2k do time? Ah tá perto, tá todo mundo perto. Ai meu, eu acho que tá bom. Não sei, mas se você quer competir, compete. Outra coisa mais competitiva, isso ai, não que eu sabe, não existe competição disso ai não. na primeira tentei fazer a jujuba a jujuba aqui e agora o fato é um dos caras que todo mundo a gente foi tudo mal ela pede na primeira é dolorido a vontade de chorar a andar na 30 só velho eu tô tentando ver uma copa da sorte volta a raízes a mangas eita mangas bugou aqui vai ficar transparente aqui ó eita pô o bagulho tá atravessando aqui tá fazendo um negócio aqui tá atravessando aqui e eu não vou comprar mula não tá precisando comprar vamos voltar as raízes e quando que skin de jogo que eu tenho é essa e é amiga bem esquisita dá para ver ó papi vamos competir tipo lá vamos competir quem tem a minha amiga não tá o jogo competir quem ganha em tal jogo vai ser um jogo de luta um futebol jogo de tiro para competir quem tem a forma e faz a voz mais fina eu não sei eu dá para o que demais móvel cuidar para o nosso pode estourar a corda voca se fazer muito fina e a voz mais fina que eu posso fazer só que eu tô meio rouco a minha garganta muito legal então e aí e pelo menos hoje não né e aí não dá eu adoro não meu tomézinho ainda consegue fazer um pouco mais fina não sei como ele consegue fazer fina daquele jeito e ela é da hora engraçada vozinha fininha daí quando o tomézinho faz o anyway tem um martelo aí o 2 3 pai ó a os dois caras do nosso time também tá embora então igualzinho para combinar já 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 fiz merda já já estou em última neto só um to onde porque tenho capar na bolna brava ai meu deus é, ixi, mas eu tô horrível, eu falo, eu tô horrível, agora é, o mongrel não tá dando sorte mais não, o mongrel já deu sorte ai caramba os arados tão bem longe, tão bem primeiro, não entendo bem é, porque, é, esse nessa vez eu não tô muito bem não nossa, a gente já passou do anel ali, dos anel rotatórios não, o pior é que eu tô jogando mal e tô jogando melhor com o mundo de cara coisa mais engraçada é isso eita porra opa, agora eu joguei bem nessa ultima aqui, foi remessado por um segundo sai bola de ping-pong é, não vou falar nada, no final eu fui pular e to meio não eu lembro do gringo eliminado o gringo tava ai zoando ai, ele levantava, caiu uma bola essa bola de ping-pong em cima dele, ele caia, caiu uma bola de ping-pong e foi lá e perdeu um gringo ai toda raqueba não vai tard ответ não vou falar muito não, vai ter problema inglês e pra vão-inglês da mais problema teve um mauro que foi banido lá, o cara que xingou o hacker de tudo que é nome lá do arplex, o cara de time, né, time profissional, porque xingou o cara que foi banido Nossa, o cara bugado ali, tem um cara usando a skin da IA Ah, vi, é essa aí que você te falou É, a gente pode ir mal, mas a gente vai tentar ir até o final, a gente não desiste Mas os cara aí já viu que não vai, desiste Ixi, meu Among Us virou o monstro, o outro Among Us foi pro saco, mas tem outro Among Us É, tem eu e mais um no outro time Mas o meu é o monstro, o meu é o Among Us com boca O meu Among Us arenismo, o comedor de cérebro Não, o sondador de cérebro, vou enfiar a sonda nos caras pra tirar o cérebro Pra sondar, a sondar É, ele, até que a animação lá de ele alienígena, ele abre a boca e ataca a língua, né Dá uma língua fiada Faz tanto tempo que eu vejo aquele jogo, ninguém joga mais aquele jogo Aquele jogo, tipo, o tanto que tá na moda, tipo, o Among Us voltou a ficar na moda E ele já caiu pro esquecimento de volta E o, não, o Among Us não, o Fall Guys voltou, tipo, o Fall Guys tinha, o Among Us tinha, tipo, roubado, tipo, tudo o negócio do Fall Guys O Fall Guys foi lá e o Fall Guys foi lá e colocou coisa nova, né E o Among Us só ficou naquilo, o Among Us, tipo, apesar que ele lançava a versão brasileira O pessoal mesmo, tipo, preferia a versão brasileira do Among Us Ah, o dos bichinhos lá, o dos bichinhos eram o mesmo Ah, filho da mãe Do castelo lá, do castelo Levanta, levanta, levanta Não Ai, nossa, olha que sorte que tinha esse negócio, velho Não, não Não, primeiro de novo, caramba, o cara é bom Então é bom a gente começar, é bom A gente também não tá indo muito bem, velho Não, levanta Ai, ai, ai É, eu sei que o amigo dele também não é muito bom, não É mais ou menos, velho Ele é bom, mas o amigo dele é mais ou menos É, o cara sabe colocar, passou por cima de, por cima de por cima Daí o cara que pulou alto desse jeito sem fazer esse seu peixinho, velho Por isso que eu achei estranho O cara conseguiu pular sem peixinho Eita, porra Mano, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara andou, andou pelo chão sem nada, velho E passou, como? Provavelmente é bug do, é bug lag mesmo Uhul Aí ele pode ter passado, pra ele passou e pra nós é... Uhul Ah não, né É o tireiro do dragão, velho O cara é o do filme do tireiro do dragão que fica saindo voando assim no ar, assim, velho Ih, não conseguiu Tu tá vendo que esse cara já deve ter pegado o de 20, esse maluco aí Ou é o maluco de PC esse cara do nosso time? é isso aí mas esse metro 200 é uma coisa tem que ver né tem que ver né mesmo para o nosso time mal que eu vi que o mal que é estranho eu vou denunciar apesar que não dá para denunciar tá bugado ah você vai denunciar algo de errado tente novamente né não dá os hackers bugou o barulho para não denunciar eles e aí o caminho o caminho dos esse é o caminho do teletubbies aí cara eu odeio teletubbies como eu odeio que negócio eu tenho uma raiva daqui negócio olha os caras já quebrando já fico esperto e aí a bola e não 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 puta nossa f o churro achatado pelas duas bolas ai e nós vocês dois eu não sei como não cair eu não sei como não cair velho eu não sei como não caiu ali na pontinha vai levanta não e um aliado caiu foi o mestre foi o mestre já aí ó nessa vendo que nem sair mano puta que sacanagem eu não tava na ponta do a mano não vi e vamos perder a mano aqui aí o cara caiu também ó é zoado demais velho tava indo bem aí cadê o mestre agora o cara não foi o bonzão passou em duas três agora no final que era para ele jogar bem caramba onde é ter ido lá no meio tava indo para ir mais para o meio mais por parte rosa aí a bola veio do nada tá difícil eu tô querendo ganhar pelo menos uma para ter para pegar aqui troféu né que eu não tô conseguindo sair do jogo agora você pegar aqui troféu de com a celebração e eu tenho essa roupinha que eles estavam usando eu peguei e de volta ao futuro a ver que pá querido né e pronto só falta pronto agora vou um pouco tô no 48 falta só dois eu tenho a cor só não sei se eu tenho a cor e tanto tem amarelo preto rosa eu tenho shorts vai ter que tirar a calça da mongruz o chá eu tenho o que é o tênis o que é o tênis um tênis porque o tênis o ato aquel tênis que ganha né no no espace né Eu tenho preto e preto amarelo Qual cor que você falou? Eu tenho preto amarelo, eu tenho vermelho e eu tenho rosa Eu tenho preto e rosa Preto e rosa e preto azul Então vamos preto e rosa É preto e rosa eu tenho E tem preto azul Eu tenho preto laranja, preto amarelo Preto amarelo, preto laranja e preto rosa Só o ouro que luta que é a cor Só que vai a cor normal É que essas combinações de melancia Deu certo, a gente chegou na final Deu certo assim A gente só não ganhou Nossa mano, juntei mil e duzentos só do dinheiro do jogo Vai ter que começar a ver o que vai comprar mesmo Eu quero pegar o Juju Batron aqui Juju Batron, Destiny É da hora até esse Juju Batron Já tô com a parte de baixo, falta a parte de cima Ah o nome do meu rostinho é Juju Bad Ah não, o meu é Ninja Eu pensei que ia ser um tipo de Ninja também É Ninja, só Ninja O meu é só Ninja É, deve ser o rosto daquele Ninja né Que vem né Do negócio São os ETzinho 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 preto da Jujuba O que é que é a Jujuba preta Acho que é tudo o mesmo sabor né Não importa Tem aqui preta, vermelha É tudo o mesmo gosto né Não, muda Anis né Ah é preto é anis Não é preto não é anis Eu lembro que tinha um negócio De que é a Jujuba preta Chamada de O sabor de anis Um é frangoesa Outro é de banana Tem uns Ah o nosso deve ser de anis Anis É um negócio que eu mesmo Eu sei que não é muito ruim não Anis é até que gostoso Parece um pouco o House Um pouco Falei, mas o gosto do House O anis É, eu acho que a gente é a Jujuba anis Anis Baixo Baixo É, tem um Ninja E tem um outro aqui Que eu não sei que é isso aqui Véi Ai, pulei errado Ué, como assim os caras Veio do chão Tá em primeiro Ah Ah, tá bom Que eles podem ter pular do cedo Tá em primeiro Tá em primeiro Caramba Ai Eu vou ser que tá em primeiro O Aliado Tô em segundo Não Ah, mano Nem passou Ah, o Aliado Tivou antes Ah, como que o cara Coisou antes Ah, mano É um jogo mentiroso Do caramba Vai se ferrar Não vai dar pra ganhar nunca Pode ser que ele pode ter sido empurrado Ele pode ter sido empurrado Desse negócio Eu ia até fazer a combinação Sendo que a gente Eu já ganhei esse negócio Mas não contou, né Ah, que droga Vai pra ter que ir pelo menos Uma vitória Ah, não dá Esse negócio Mas como que ele tá indo pra trás Provavelmente ele bateu Nessas Ah, daqui a pouco Esse de 20 corridas Aí a gente vai ter que fazer Com um combinado Aqui de esquema Só que Não dá pra fazer Não, não Mas se com equipe Assim pra tipo Os caras da equipe Não passar Pra gente pegar a coisa Ah, quem vai fazer Tal Se for uma coisa Chegar em primeiro Não, se fazer uma parte fechada Não, talvez os outros 60 É, o foda é isso Mas aí Se a cara tiver Dá pra Não, se for por exemplo A gente já ganha as vitórias Tipo Só pra fazer isso na corrida Mesmo se o time for perder É, mas acho que É, dá pra fazer Mas é meio difícil Pô, é que não tem a contagem Podia ter um negócio assim Ah, quantas fotos Pra você fazer tal coisa É, a PSN podia fazer isso Ah, o troféu Quantas fotos Pra fazer o troféu Ah, falta matar Mas é assim No PS5 é assim Ah, parece A... Que foto você fazer Ah, falta matar Sete Não Faz a porcentagem Ele vai Calcular Ah, a porcentagem Tá de troféu Eu acho que eu tô em primeiro Não só tô Já até treguei pra dança Pô Olha o cara segurando Mano, vai tomar no cu Vai se foder Tá na nuke Filha da puta Ah, mano Vou no outro Ai Eita, passou Se a gente ganhar Já tá bom Não, mas eu ia Coisar Podia passar um dos primeiros O cara me segurou Ai que raiva Não, pior que tem os malucos Eles tão segurando Eles tão segurando bem de longe Não, tá uma bugada Tipo, você tá longe dos carros E os carros te seguram de longe Pode ser lag mesmo É tudo lag É tudo Você tem que ver É... Sabe que é o cara do PC? Joguei online e não é 100% Não é garantido Mas sabe que é o cara do PC? Porque no PS4 Quando a gente jogava A gente só jogava com o PS4 Não tinha isso É... É porque agora Provavelmente com o cross Ele buga um pouco É... Porque com o PC... Não, com o PS4 Só nunca aconteceu isso O cara me agarra A puta que pariu Até pensar que o cara Tá usando alguma coisa Não sei Aí é isso que é foda Você acaba pensando Que o cara Usa alguma coisa Olha o... Tá na noquinha ali Quando se vier o rabo Vier pula Eu vou comprar também Pra ter o conjunto Se vier né Evite cair na lama É, tá dando certo Aqui por enquanto Os bonequinhos Então se o cara do time Ele já não cai Olha o cara do time Vai Também também não cair Caramba Como que o bagulho Acertou em mim Acertou em mim Acertou em mim Acertou em mim O cara do time Tem aqui Ai, ai, ai Não, não, não Levanta, levanta Levanta Ai Planeta É, terceiro Segundo Ai Meu Deus O planeta catou Sai Ah, que beleza Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tomei do dois Negócio Não cai longe Nossa, que sorte Ai, o controle Ai, estrela Ai, meu Deus Ai, bagulho Sai voando Ai, não vai cair não Nossa, o jogo não quer que eu caia Primeiro O cara morreu Não, não 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 Faltando um segundo eu morri Ainda bem que a gente ficou em primeiro Um segundo O cara morreu Depois passou um segundo eu morri também Ó, a gente podia ganhar Dá pra gente Dá pra gente A vitória A gente ficou em primeiro Quatro Vamo ver Agora Vamo ver se a gente passa Passa Pico nevado Escalha montanha Nevada Até a linha De chegada No pico Nossa Eu, você Só o outro Cadu Ai Nossa Eu, cadu Enquanto Tomei o canhão Na cara Ai Aqui, beleza Onde a bola ficou Ai Puta Que fariu Ah Mano Tava lá em cima Foi arremessada Ela pra puta Que fariu Tem que fariu Ai 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 Ah Primeiro eu não fico Não Ah, eu sei, eu sei o que você tá Eu tô, eu sou o que tá mais longe do tio Vai ninja, vai ninja, vai Sério, só isso? Nossa, quase nada de ponto nós ganhamos A gente passou bastante, caramba Ah, mano, que jogo filho da mãe Ah, mano, sacanagem Acho que uma das equipes passaram muito bem É, eu tenho que bater É pra ter mais longe Acho que o cara que tá de ninja também não deu muita sorte Isso que é foda, a gente não tá chegando na final É, hoje não é o dia não Nossa, nem acabou os segundos Ah, mas zoado Até que o aliado quitou ali Ele terminou em quitou Ah, foi só o nosso time que foi eliminado Olha que beleza Acho que o outro Não, mas é engraçado O outro cara ficou em último Porque só o nosso time foi eliminado Sendo que o outro cara até quitou Não passou Isso que eu achei zoado É, mas o cara nem passou, passou Isso que é zoado O cara até quitou E o nosso time todo mundo passou É zoado isso Nossa, isso é zoado Nosso time todo mundo passou Tinha que ter isso também Tá difícil achar um padrão Ah, eu vou botar o meu padrão normal Cadê o que é a colindária E o bagulho lendário aqui também Vou fazer um negócio meu diferente Vou fazer um aleatório aqui Quem sabe Mais aleatório possível Que esse aqui não tem não Uau, último aqui Aí vamos ver se a gente Com flecha com chave de ouro É que também tem que parar um pouco Com isso aqui Depois eu tenho que usar o remédio Meu também Você já viu que sempre dá o remédio E aí E aí